Qual que é o seu nome? Cipriano, pobreza aí. Olha pra lá, tem que olhar pra luzinha. Pobreza aí. De que grupo vocês são? A gente não tem grupo, a gente é punk mesmo. Punk de rua aí. Operário, trabalhador. Tamo aí pra manifestar também. Contentamento com o governo, a repressão. Repressão militar e todo o resto aí. De opressão em cima dos trabalhadores, principalmente da juventude. Principalmente em cima da juventude. Que é... Que é... Contestar, saca? Quero contestar, acontece um monte de merda aí que rola em cima da gente, né? É simplesmente uma moda, um uso de visual, curtir um som barulhento e usar de violência contra as pessoas. Você entendeu? A nossa violência que tá no som, tá no visual. Nosso jeito de dançar e alguns idiotas que a gente dá porrada na rua de vez em quando, os parasitas. É só um choque na sociedade pra acordar as bestas aí, ó. Que não sente que tão sendo fodido todo dia aí, ó. Por políticos, militares e burguesia em geral. A burguesia do poder. Por que que você acha que as pessoas ficam loucas? Por que as pessoas ficam loucas? Geralmente, a sociedade que a gente vive, principalmente pessoa que mora num grande centro urbano como São Paulo, grande São Paulo, trabalhador que vive alienado até 12 horas por dia dentro de uma fábrica. Não tem o mínimo espaço de tempo pra lazer, nem pra cultura. Não tem saúde, subnutrido. Toda a lavagem cerebral que ele sofre por todos os meios de comunicação da imprensa burguesa aí, acaba tornando ele cada vez mais alienado e ele compreende cada vez menos as coisas e tende a ficar louco. Porque ele não encontra resposta pra tudo aquilo que ele tá vendo, todos os problemas que ele tá enfrentando. E o hospital psiquiátrico, você acha que resolve? Não, acho que é um crime. Acho que é um atentado, falou. Acho que deveria, primeiramente, procurar criar melhores formas de vida aí, ser humano, pra sociedade. Pra não atingir esse ponto. Agora, uma pessoa que realmente é desequilibrada e precisa de um tratamento, acho que não é a base de psicotrópico e propaganda dos ines aí, dos punks, ó. Vocês fazem esse jornal? Não, o pessoal, são vários ines, muitos punks fazem, vários grupos de punks aí, fazem vários ines. É pela gente mesmo. Proteção, divulgando os sons, divulgando banda, passeatas, um monte de lanche de movimento e principalmente as ideias da gente. Tem algum nome no jornal? Tem nome nesse ine aqui? Não, tem ódio concentrado. Ódio concentrado? Isso aqui é ódio concentrado, o nome desse ine, sacou? Bom, agora, voltando ao assunto lá, o que eu acho que resolveria que as pessoas realmente precisam de tratamento psiquiátrico, acho que não seria a base de choque nem de drogas, pra enriquecer cada vez mais os laboratórios multinacionais. Acho que deveria ser feito um tratamento consciente, de ser humano pra ser humano. Procurar colocar a pessoa em um espaço onde houvesse condições de fazer um tratamento, se realizar um tratamento, não enjaular ela e ser tratada à base de porrada e à base de remédios. Obrigado. Obrigado.